Boa tarde! Mas o que a gente quer para ir para apresentar a Dianosa, para Dianosa essa palavra, que aqui o Conferente vai encarar a Via de Marcos, a bandeira aqui da cidade que é para o Fato, 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 Fato. Fato, Fato, Fato e Fato e Fato. Com o topo da dívida, para os Jantar noticia. Obrigado.